Fala galera do Tudo! Beleza? Estamos aqui hoje para fazer um review completo Fazer uma série de benchmarks para vocês De duas GTX 960 De 2GB em SLI Modelo entusiasta Da Zotac Versus uma single GTX 970 Entusiasta também, sem overclock, sem nada Da GTX 970 Modelo de 4GB A gente quer tentar tirar dúvida do pessoal Que quer montar um computador hoje Ou que está pensando em fazer upgrade mais na frente Quem não comprou ainda a série 900 Não tem nenhuma placa, não tem séries antigas E quer saber o que vale mais Se você montar um SLI de GTX 960 Ou uma GTX 970 Qual é o mais custo-benefício Como fica a quantidade de frames de cada um Qual é o maior desempenho Até porque se você for olhar pela faixa de preço As placas acabam que saem mais ou menos Até que parecido A diferença não é tanta Então acaba que gera aquela dúvida Se vale ou não a pena Então a gente vai fazer aquela série de benchmarks para vocês A gente vai montar uma bancada padrão E vai trazer vários jogos, inclusive alguns lançamentos GTA V, The Witcher Para tentar matar aí a dúvida Vamos conferir então Bom pessoal Antes de dar início aos nossos testes Vamos mostrar aqui na bancada Qual a configuração que a gente está usando Aqui no Windows Qual é o setup Como é que a gente está usando para capturar tudo certinho Para deixar um jogo bem limpo com vocês Como o pessoal também perguntou Eu tive dúvida de como trocava a cor do Afterburner Eu vou mostrar ali para o pessoal também rapidinho Então eu vou mostrar qual é o setup aqui Abriu o CPU-Z O GPU-Z também Aqui a placa de vídeo Que a gente está utilizando Nesse momento aqui na bancada Eu estou com as duas GTX 960 das Otaque Mas daqui a pouco eu vou trocar A configuração vai continuar a mesma Mas vai ser o setup com uma GTX 970 Então como vocês podem ver aqui Está as duas GTX 960 As duas estão habilitadas Até se você ir lá no drive da NVIDIA Vou mostrar para vocês Lá no setup está configurado para o modo SLI Tudo certinho É a GTX 960 padrão É o modelo entusiasta da Otaque Vamos falar o resto da configuração Que esse aqui vai ser padrão para os dois testes Tanto a 960 quanto a 970 Vai ser o processador Que é o i7-4790K Processador ali muito bom É o mais top que a gente tem dos Haswells Normal, tirando os Haswells e o Exon Já para a soquete X99 É o clock do processador Vai até 4.4 GHz Bem tranquilo A gente não está fazendo nenhum overclock Não alterou nada Está deixando tudo padrãozinho A memória que a gente está utilizando É a memória aquela Pichaltin É o modelo da HyperX Black De 1866 MHz São dois pentes de memória São 8 GB de memória no total Trabalhando dual channel A placa-mãe que a gente está usando Para poder fazer esses helitos Tudo tranquilo É uma Z97X SLI Modelo da Gigabyte Modelo acho que é um dos mais custo-benefício Que você tem hoje para fazer um SLI Ele faz SLI 16x8 Então na PCI Então SLI bem tranquilo É o que a NVIDIA pede para fazer De refrigeração estamos usando o padrão Watercooler Waiter 3.0 Essas configurações eu vou mostrar direto na bancada Para vocês terem uma ideia melhor Para se cortar bem tranquilinho O programa para captura que a gente está utilizando Do gameplay mesmo A gente está capturando em 1080p Bem tranquilinho 30 fps Cravamos a 30 ali para ficar bem tranquilo Não vamos utilizar mais que isso O software que estamos utilizando Para capturar o gameplay É o Shadowplay Programinha que vem junto com o NVIDIA Experience Bem tranquilinho Você coloca, atualiza e otimiza os seus drives E ainda te dá a opção de você utilizar esse programa Ele dá uma perda de mais ou menos Até 5% no seu gameplay Então você sempre conta que se você estiver rodando o seu jogo Você vai rodar provavelmente com 3, 4 ou 5 fps Mais ou menos O seu jogo Mas se você já faz vídeos para o YouTube Então você pode utilizar esse programa também Para gravar Ele é muito leve Então essa configuração Esse fps Esse desempenho que você está tendo aqui com o nosso teste Esse é o que você vai ter na sua casa Gravando para o YouTube também O Afterburner a gente está usando para monitorar A temperatura da placa de vídeo O uso Ele está aqui embaixo Vou mostrar para vocês A gente está usando para monitorar toda essa parte aí A placa está em estoque Tudo certinho O pessoal perguntou como é que a gente monitorava Está aí A gente configura aqui Marca aqui embaixo Show on display Screen display ali embaixo Todas as informações que a gente quer que apareçam na tela A gente marca aqui Dá um ok Que ele vai salvar E vai mostrar na tela tudo certinho para vocês Para alterar a cor Que o pessoal tinha perguntado lá também no vídeo A gente usa o Riva Turner A hora que você abre o Riva Turner Ele vai aparecer essa tela aqui para você A gente configura exatamente dessa maneira aqui E para tirar aquela cor roxinha, rosinha, padrão lá A gente clica nesse primeiro bolinho aqui Aqui você pode escolher qualquer cor que você quiser Por exemplo, eu quero que fique azul calcinha Coloca o azul calcinha e fica ali Quero que fique vermelho Que é o padrão que a gente está usando Dá o ok e ele vai mostrar ali Aqui na tela você pode mexer também Aqui você vai poder mudar o posicionamento Que vai estar os FPS na tela A gente deixa ele bem aqui embaixo Para ele aparecer mais ou menos aqui Até porque a gente está fazendo alguns testes em 4K também Então a gente deixa ele bem aqui embaixo E aumenta a fonte aqui em cima Para poder aparecer na tela Acho que no mais é isso aí Não tem muito o que a gente explicar além disso O Windows é o padrão O Windows 7 é 64 bits Versão Ultimate Os testes que estamos realizando Vai ser divididos em duas partes Uma vai ser com o gameplay completo Normal Sem benchmark fixo E outra que vai ser os benchmarks fixos e sintéticos Na parte do gameplay a gente vai usar dois lançamentos Um é o The Witcher 3 Vocês vão poder ver a configuração que a gente está rodando Dentro do jogo Dá tudo certinho mais pra frente GTA 5 a gente também vai fazer um gameplay completo E da parte dos benchmarks fixos de jogos A gente vai usar o Metro Last Light Redux Tomb Raider O Sleep Dogs O Shadow of Mordor Grid Out Sport E o Tiff Nos benchmarks que vão dar pontuação fixa E são sintéticos A gente vai usar o 3D Mark Vai ser usar no caso o Xtreme Pra poder utilizar o SLE E o Heavy Benchmark no modo Xtreme também A gente vai poder ter uma noção mais ou menos Do desempenho desse SLE Ou do GTX 970 Vamos ver quem vai ficar melhor O drive que a gente está usando É o último drive que a gente tem hoje Pelo menos Hoje é dia 9 do 6 Que a gente está gravando A gente tem o 353.06 da NVIDIA Tanto com a GTX 960 O SLE Quanto com a GTX 970 A gente vai utilizar o mesmo drive Então acho que ficou bem claro Para o pessoal Bom pessoal Agora eu vou mostrar aqui pra vocês O setup que a gente está utilizando Pra fazer o SLE da GTX 960 As memórias são aquelas HyperX Fury Da Pichal Chinchon Vou monetizar aqui já Memória Pichal Chin padrão Placa-mãe de Gigabyte A gente está usando aí Uma Gigabyte 197X SLE Pra poder suportar o SLE Bem tranquilo Essa placa-mãe Ela faz SLE no caso 16x8 Na PC Express Então é bem tranquilinho ali É o que pede um SLE mesmo Para poder ser realizado As placas de vídeo A gente está usando Pelo menos para o SLE É duas GTX 960 O modelo da Zotac O modelo entusiasta A PC está ligada aqui Como vocês podem ver A segunda fã E a primeira fã Da primeira placa A primeira placa está ligada A segunda está com as fãs desligadas Tudo tranquilinho Porque só vai ligar A hora que tiver um uso mesmo Mas o SLE está montado Pode ficar tranquilo A fonte que a gente está utilizando É da nossa parceira EVGA Uma fonte de 1000 watts gold Essa fonte a gente sabe Que não é necessária Mas a gente está utilizando ela Só para ter uma sobra Já para a gente poder Utilizar essa bancada Sempre como padrão E poder realizar outros testes Com outras placas de vídeo Talvez SLIs maiores No futuro Com placas mais tops O pessoal tem uma ideia Aqui na parte de baixo O HD padrão Que a gente está usando De 1TB E basicamente é isso O monitor que a gente está utilizando 1080p padrão Os testes que a gente rodar É 4K A gente vai usar o DSR Da NVIDIA A tecnologia ali Para a gente poder Forçar o 4K ali E ver qual é o desempenho Que está tendo O watercooler aqui Do processador É um Enter 3.0 Da Thermaltake A gente está utilizando Nesse momento O processador é 4790K Trabalhando a 4.4 No boost ali Ao máximo dele Sem nenhum overclock As duas placas Como vocês podem ver Usam duas alimentações De 6 pinos A gente está usando Até o mesmo cabo ali A memória é 8GB Como eu já falei E acho que o mais É isso aí Bom pessoal Vamos dar início aqui agora Aos testes Do SLI de GTX 960 Versus a GTX 970 Single no caso Mas eu vou rodar duas placas Contra uma placa só Para a gente ter uma ideia Mais ou menos Do que está valendo a pena Sabendo hoje Que a GTX 960 É uma placa bem barata Talvez um SLI Acaba valendo a pena Vamos dar uma olhada nisso E vamos descobrir O primeiro jogo Que a gente vai testar É o The Witcher 3 A gente já está com ele Aqui na tela Eu vou explicar Só relembrar Como é que funciona A metodologia ali em cima Como vocês podem acompanhar O jogo Como é que ele está rodando Aqui na parte de cima Vocês vão ter a GPU 1 E GPU 2 No caso A primeira e a segunda Placa ali da bancada A informação que vem Logo ao lado dela A temperatura No caso A GPU 1 está em 80 graus Agora A 2 está em 61 graus Aqui na parte de cima Logo ao lado Vem o uso Das placas de vídeo Isso aqui é bem importante A gente ver Vai ter jogos Que vão utilizar melhor Uma placa de vídeo As duas placas de vídeo Outras não vão utilizar Tão bem Mas pelo jeito Aqui a gente já está vendo O The Witcher Pelo jeito vai aproveitar bem Tá com o uso O uso acima de 95% Pelo menos nessa parte Logo ao lado Aqui temos o clock Das duas placas No caso está 1316 Agora 1329 Fica oscilando ali Esse clock vai depender Também da temperatura Logo abaixo Aqui vem a memória Da placa de vídeo 1 E da placa de vídeo 2 Só que no caso No SLE Aqui ele mostra A memória ali Mas não é a memória real Não está somando As memórias ali É só o uso De uma das placas de vídeo De memória No uso geral mesmo Da memória de vídeo Então não confunda Não está usando 3GB de memória ali Logo abaixo Aqui o DirectX 11 Quantia de FPS Que é o que a galera Mais quer saber Que está rodando As duas placas Logo abaixo A CPU A quantia de uso Do processador Que está tendo Isso é bem importante Porque as vezes Se tiver um uso Muito baixo Pode ser que Esteja dando problema No desempenho E dê um gargalinho Nas placas de vídeo Mas a gente está usando 4790K Como eu já tinha mencionado Anteriormente Então não é para ter Nenhum problema com isso A memória real Logo aqui embaixo A gente está usando 8GB Nessa parte aqui Do jogo em específico A gente já pode notar Que está com uso Praticamente de 5GB De memória Está 4820 30 MB Então provavelmente Se você tiver Um band só de memória De 4GB Você já não conseguiria Rodar tão bem Nessa mesma configuração Que a gente está usando Falar na configuração Vou mostrar já Qual vai ser o padrão Que a gente vai usar aqui Aqui nas configurações Aqui nas configurações Aqui em geral Nos gráficos Vamos deixar marcado Aqui como alto Padrão V-Sync vai estar Desabilitado O máximo de quadro Vamos deixar como ilimitado Estamos rodando em Full HD Nesse momento Tela cheia Para poder gravar certinho Ali O Airworks Aquela tecnologia do NVID A gente vai deixar desabilitado Para liberar melhor os frames Ali Ele tira um pouco do desempenho Pós processamentos Vamos deixar em médio Ele vai habilitar Algumas opções E desabilitar outras Vocês podem acompanhar Na tela Se o pessoal tiver com dúvida E vamos ao gameplay Vale lembrar Que a média de FPS A gente vai pegar Aqui em cima Com o Fraps De todos os jogos Todos os benchmarks Que a gente for fazer A gente vai tirar Com o Fraps As médias E aqui no cantinho Vocês vão poder acompanhar No vídeo Como é que está rodando o jogo Então Vamos ver Como é que está agora O mapa meio que padrão Vamos dar umas voltas Aqui por essa vila A gente vai tentar Sem manter os testes Nessa vilinha aqui Porque fica meio que padrão E não varia tanto Vou pôr o benchmark Aqui para correr Já no Fraps Para a gente ter a média Depois Vocês podem ver O jogo está se comportando Muito bem Acima dos 70 80 FPS Ali o tempo inteiro Vamos lá Para sair desse lugar Tentar achar algum bicho Algum coisa Para a gente matar Ali Opa Mesmo no meio Da floresta Aqui os FPS Continuam altos Como vocês podem ver Está rodando a 80 90 FPS Ali quase chegando Beirando os 90 FPS Lembrando que o gráfico Está muito bom A gente tentou manter O gráfico Na parte no alto Ali Porque se a gente Colocasse no máximo Máximo mesmo Ia acabar estourando A memória da placa de vídeo Ali E a gente lembra Que o SL Não só é memória Então para não ter O perigo de estourar A memória de vídeo Da placa E ficar injusto O teste A gente preferiu Deixar ele no alto Roda as duas no alto E vai ter um desempenho Aqui como vocês podem ver Aqui em cima Vamos meio que parar Só para vocês Terem uma noção Aqui já dos testes As duas placas de vídeo Estão com uso muito bom Está ótimo o mesmo uso Uma está em 96% Outra em 97% Dizemos aí Que tem um Está escalando Praticamente 100% Da segunda placa Dizemos assim A temperatura está Bem tranquila também Olha o lobo ali Já vamos Vou atacar esse bichinho Para ver se caiu a peça Opa Vem todo mundo Agora é festa Os FPS Continuam lá em cima Para vocês podem ver A gente está em um momento De luta Com efeito Com poder Com tudo E mesmo assim O jogo ainda Continuou bem fluido Cara Acho melhor a corrida Aqui Está conseguindo tranquilo Não caiu nenhum momento De 60 FPS Ficou sempre acima De 70 a 80 FPS Olha lá Agora pegando 90 ali Em alguns momentos O jogo está fluido Não tem nem o que falar Muito liso Desempenho muito bom Agora que deu uma queda Um pouquinho pequena Ali de uso Da segunda placa Mas mesmo assim Está sempre acima Dos 90% Ah, mais gente Aqui Acabar com a brincadeira Logo A temperatura Também está bem tranquila Como vocês podem ver A GPU 1 Ela estabilizou Nos 80 graus Fica brincando Nos 79 80 graus Lembrando que a gente Não mexeu na curva Do ventoinha Então está a curva Original Do ventoinha A gente não alterou Nada No afterburner E está rodando Bem tranquilo mesmo O uso da CPU Ali está sempre Na casa dos 35 30% de uso A memória Está ali nos 5 GB De memória Sendo utilizada Provavelmente Se você for rodar Com 4 GB Nessa configuração Você vai ter problema Mais um ovo Só para terminar Essa parte E acho que Vocês têm uma noção Mais ou menos De como está rodando O jogo Como vocês podem ver O uso da segunda GPU está bem Estável Praticamente não desceu Ficou o tempo inteiro Lá em cima Dá para ver Que o jogo escala Muito bem Está muito bem Otimizado E agora Vamos para os testes Do próximo jogo Bom pessoal Dando continuidade Agora aos testes Temos o game GTA 5 A gente vai trazer Porque é lançamento Vamos trazer sempre O gameplay De alguns jogos Mais novos O pessoal Sempre está acompanhando O desempenho Rodando na série De GTX 960 Nesse momento Modelinho das Otaque padrão Já de cara Já dá para ver Que o uso Das duas placas De vídeo Está praticamente bom Está escalando Praticamente Que dizemos Uns 95 Dizemos 95% A segunda placa Está rodando bem tranquilo Os clocks dela No momento Estão de 1329 Temperatura Da primeira placa Está em 69 Graus Da segunda placa Está em 55 Graus E o uso Da memória A gente setou De uma maneira Que não estourasse Mas que ficasse Bem no bico Mesmo Para vocês Poder ver Bem o desempenho Do SLI Porque se a gente Descesse um pouco Mais as configurações E os FPS Ficariam acima Dos 100 Só que em certos Momentos Teria uma queda Muito grande Nesse momento O uso Da memória De vídeo Está beirando Já os 2 GB O uso Da CPU Está sempre acima Dos 50% E o uso Da memória RAM Está ali na faixa Dos quase 6 GB Em momentos De gameplay Vamos ver a configuração Que a gente está usando Se vocês quiserem Vocês podem reproduzir Na casa de vocês Os testes Aqui Nos gráficos Aqui em cima Ele está falando Que vai usar 4.8 GB De memória De vídeo A gente conseguiu Rodar nesse profile Bem tranquilo Não estourou a memória Vamos ver se agora Na hora do vídeo Não vai dar vexame Não vai estourar também Mas basicamente A configuração É essa aqui Passava toda Aqui na tela E vocês podem acompanhar É bastante coisa Os gráficos avançados A gente está rodando Com tudo desabilitado E agora Vamos fazer o benchmark Aqui vamos rodar O benchmark Do frebs Também Para vocês saberem Depois a mínima A média E a máxima De FPS Que está rodando Vamos pegar aqui A moto Vocês podem ver Já os FPS Estão sempre acima Dos 60 Praticamente 60 FPS Nem chega perto Disso Está sempre A 80 90 100 Tentar reproduzir Aqui como se fosse Uma geogratina Mesmo Para a gente ver Se consegue cair Esses FPS Como vocês podem ver Está muito alto O uso das placas Agora caiu um pouco Caiu de 90 Às vezes para 80% Antes a gente não estava Tendo esses 90% Interessante é o uso Da CPU Como vocês podem ver Diferente de outros jogos Outros benchmarks A gente rodou E vocês puderam ver Está sempre acima Do 70% Na verdade Em algum momento Ele cai um pouco Vamos dizer assim Está acima dos 60% Praticamente E rodando bem fluido Subi até a parte de cima Depois na outra placa A gente faz Meio que esse mesmo Trajeto Dá uma mexida Com a polícia Também Umas bombas Aqui A gente fazia para vocês Terem uma ideia Já de quando está rodando Está rodando muito bem Vou correr aqui Antes que eu morro O uso da memória Mesmo na parte de gráfica Do jogo Falando que Ia acabar excedendo Ia pegar 4G de memória A gente viu que Pelo menos no gameplay Aqui na cidade Nas partes normais Com explosão Com tiro Com carros O uso da memória Sempre se manteve Nos 2GB Não estourou Que nem eu já tinha comentado Que a gente tinha feito O teste anteriormente Realmente ficou bem tranquilo O uso da CPU Em gameplay Mesmo Vocês puderam notar Que ficou sempre Acima de 50% E a memória Ficou na faixa Dos 6GB Então quem tem 4GB Vai sofrer Para rodar nessa configuração Mas o cara Que montou esse ali Provavelmente Vai colocar um pouquinho Mais de memória 8GB Como vocês puderam ver É o recomendado Com 8GB Eles tem a memória Sobrando ali Dá para você Gravar Fazer uma stream Lembrando que A gente está usando O programinha da NVIDIA O ShadowPlay Então provavelmente O desempenho Na sua casa Vai ser um pouquinho melhor Então se você Quiser também gravar Para o YouTube Coisas do tipo Vídeos para o YouTube O desempenho Vai ser exatamente Esse aqui Porque a gente está usando Um programinha Para gravar em 1080p Bom pessoal Agora vamos fazer A parte 2 Dos nossos testes A gente tinha rodado Anteriormente O The Witcher 3 Com o SLI De GTX 960 Modo da Zotac Agora a gente vai rodar Com uma single GTX 970 Da Zotac também O sistema de refrigeração É o mesmo O que vai mudar Só as especificações E a GPU da placa As informações A linha das dadas Pelo Afterburner São as mesmas A única diferença Que agora Com uma placa de vídeo só Primeira informação Lá em cima É a temperatura Da placa de vídeo Segunda Seria o uso Da placa de vídeo Agora em 99% Ali em cima Como vocês podem ver Clock atual da placa Que é de 1164 MHz A memória 1 A quantidade De De memória Que está sendo Trabalhado Nesse momento Lembrando que Essa placa de vídeo Ela tem 4G de memória Nesse momento Está sendo usada Um pouquinho mais De 2GB DirectX Está sendo usada DirectX 11 A quantia de FPS Que é o que importa mais O pessoal está mais atrás Mais que a gente sabia O uso da CPU Aqui embaixo Bem interessante A gente acompanhar Se vai mudar O uso da CPU De uma série De GTX 960 No caso de duas GPUs Para uma GPU só Em todos os jogos E a memória RAM Que está sendo utilizada Nesse momento Quase 5GB De memória RAM Lembrando que a memória De 8GB Estamos usando Nessa máquina Estamos usando Na máquina Vou mostrar os profiles Para vocês terem uma ideia Que a configuração Do jogo é a mesma A gente rodou Tanto para a GTX 960 Quanto para a GTX 970 Agora No Rodafo mesmo Portfile Vamos ver Aqui na parte gráfica Como vocês podem ver Do mesmo jeito Está setado em alto O V5 está sendo desabilitado Sem limitação de frames Em Full HD O jogo Modo de exibição Na tela está em tela cheia O Hellworks está desativado As outras configurações Estão tudo padrão Parte de pós-processamento Ainda estamos rodando Tudo em médio Colocamos tudo no médio Ele seta por automático Já algumas opções Ele deixa ligado Outras opções Ele deixa desligado Aqui para baixo Mas a gente mantém O padrão As duas placas E vamos ver Qual é o comportamento Da placa Qual é a diferença De desempenho Ah sim De cara já Dando uma olhada Já dá para você Ter uma ideia Que como você viu O teste da GTX 960 Que a 970 Ela teve um pouquinho Menos de desempenho Do que o SLI O que não Até que razoável Questão de 15 a 20 fps A gente tem que ver Isso lá no final Na média De todo o gameplay Quanto que vai dar Mas de princípio Aqui aparentemente Está de 15 a 20 fps Vamos ligar Vamos ligar aqui agora O Afterburner Vamos ligar aqui agora O Fraps Para ele medir a quantidade Fazer o benchmark E medir para a gente A quantidade de fps Metendo o gameplay Eu vou tentar passar Mais ou menos Pelos mesmos locais Fazer as mesmas coisas Para a gente ver Se consegue reproduzir Bem certinho O cenário Deixar bem igual Bem justo Para as duas placas Vamos lá Vamos ativar o benchmark O benchmark está rodando O jogo de qualquer forma Mesmo que a GTX 970 Esteja perdendo Pode ser ali Do GTX 960 Do mesmo jeito Está bem fluido Porque a gente está aqui Acima dos 60 fps Sem queda Então está rodando Bem tranquilo o jogo Deixa eu mesmo Inspirar aqui Que eu tinha vindo antes Tirar essa espada Aqui já Sentido de bruxo Os fps lá em cima A placa está com 99% de uso O processador ali Está na faixa dos 40 Talvez 50 Em alguns momentos Cai outros ali De uso Memória ali Se mantendo ali Praticamente nos 5 GB De memória E os fps lá em cima Sempre acima dos 60 fps O louco Achei uns carinha Que eu não conhecia antes O jogo vai rodando Bem tranquilo Está liso 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 O bloco da placa Neste momento Está cerca de 1164 A temperatura Está bem tranquila Está abaixo dos 80 graus Pegando 78 Neste momento Está bem tranquilo O louco Só que eu não vou achar O jogo Ninguém vai bater Aqui não Acho que eu prendi o dinheiro Antes Vamos para lá O uso da placa Continua ali Uns 99% Não está tendo queda Tirar as armas Aqui já Vamos ver No momento de batalha Como vai se comportar A placa agora Vale lembrar Que a gente está Capturando o vídeo Com a NVIDIA Shadowplay Está capturando 1080p Então provavelmente Na sua casa Se você pegar Essa placa de vídeo Com esse processador Nesse combo Vai rodar Com um pouquinho mais De FPS Do que está rodando Aqui Não é muito Porque esse programa Ele é bem otimizado Ele não consome quase nada A sua placa de vídeo Para rodar A gente está vendo Mais uns amiguinhos Ali Acho que não Vamos para lá Então Os FPS Continuam lá em cima Sempre acima Dos 60 FPS Nesse momento Agora Beirando 80 78 Ali O uso da CPU Que é bem embaixo Eu vi que está no SL De 960 Também Mandei bem Bem lá embaixo O uso da memória De vídeo Está bem tranquilo A gente tentou Mantendo esse padrão Para não estourar Na 960 Mas para 970 Está bem tranquilo Nessa configuração Acho que é isso Agora Vamos para o próximo teste Do GTA V Para vocês verem Qual é a diferença Dele Para o GTX 970 No GTA V Para o SL De 960 A gente deu para o pessoal Ter uma ideia Bom pessoal Dando continuidade Vamos para a segunda parte Agora dos testes No GTA V Agora vamos realizar Os testes Com a GTX 970 Modelo da Zotac Modelo entusiasta Com 4GB de memória Usando a mesma bancada A mesma configuração Que a gente usou No SL de GTX 960 Para ver Qual vai ficar melhor Aqui em cima As informações Ainda são padrão É as mesmas Que a gente deixou Anteriormente A primeira informação Que ela vai te passar Ali é a temperatura Olha o Caio até dormiu Ali É a temperatura da placa A segunda informação É o uso da placa Nesse momento em 98% A gente está parado ali O clock na placa Nesse momento 1.253 No clock Quantidade de memória Que está sendo usada No caso aqui Um pouquinho mais de 2GB Bem tranquilinho ali Para uma placa de 4GB Lembrando que a gente está usando A mesma especificação No jogo que a gente usou Na SL de GTX 960 Então eu vou mostrar Já já ali para vocês Só para confirmar Aqui embaixo DirectX 11 Que a gente está usando A quantia de FPS Que a galera quer saber mesmo O uso da CPU Que nesse momento está em 35% Variando ali até 40% Memória que está beirando A casa dos 5GB De memória RAM A gente vai ver Se vai alterar isso aí Durante o jogo Então vamos aqui ver As especificações Como é que estão sendo rodadas Como vocês podem ver A configuração é a mesma Eu vou passá-la aqui direto Senão podem ver na tela Que a gente está rodando Exatamente do mesmo jeito Que a gente rodou Com a SL de GTX 960 Tudo igualzinho mesmo Lembrando que a gente só não colocou Uma configuração maior Aqui para rodar Com a GTX 970 Para ficar justo Tanto para o SL de GTX 960 Quanto para a single GTX 970 Porque a gente sabe Que a GTX 960 Ela tem apenas 2GB de memória Então tem certos efeitos Certas coisas Que a gente colocar ali Que vai estourar A memória dela No caso aqui Se você for olhar A GTX 970 está rodando A 2.7GB de memória E teria estourado já A memória da GTX 960 Só que lá a gente viu Que ele fala Que está sendo utilizado Mas não é em todos os momentos Que dá aquele estouro Não sei o que está acontecendo Não sei de onde tirou Aquela memória extra ali Eu sei que como a GTX 970 A gente está vendo Que o uso está em 2.7 Na mesma configuração E no SL A gente viu que ficou Na faixa dos 2GB de memória Não entendo o que aconteceu Vamos tentar dar uma olhada Vamos ver também No resultado final Como é que sai A captura a gente está fazendo Com o ShadowPlay padrão Que vocês já sabem E os FPS a gente vai contar Agora com o benchmark Aqui né Era para ter minha moto Mas esse bubi Acho que roubaram minha moto Então vamos pegar um carro E fazer o mesmo caminho Vamos lá mesmo A gente vai ver o benchmark Aqui O uso da placa lá em cima Está variando ali De 95% até 100% Chega a 99% Bem tranquilo As temperaturas estão bem baixas Temperatura baixa dos 80 graus É bem tranquilo O uso do processador Lá sempre acima dos 50% Esse jogo aqui Está bem bom E o jogo está bonito A fluida Sempre acima dos 50% 60 FPS Vamos ver se a gente Acha alguém aqui Alguma coisa Fazendo um pouco de ação Para ver se tinha uma polícia Daí começa a fazer mais bagunça A gente vê se caem os FPS Olha aí Estou dando bem tranquilo As sombras do jogo Estão até que bonitas O jogo está bem bonito Na verdade o GTA V Está bem otimizado Não tem muito o que a gente falar O jogo está bem no Capricho Os efeitos Subido só até aqui Na parte de cima Daí a gente Dar uns tiros Com os policiais Só cair aqui Isso é problema Mas a gente não morre Morreu Vamos ter que dar uns tiros Com os policiais Em algum outro lugar É a bazuca aqui É o que a gente consegue fazer O louco Errou ainda O FPS não cai Não cai mesmo Fica sempre acionado De 70 Verando uns 80 FPS ali Bem tranquilo Mesmo em momentos De explosão Tudo Tudo Conseguindo fazer cair de 70 Mas não desce Rodou bem tranquilo Mesmo de jogo Vamos parar aqui O benchmark Acho que deu para o pessoal Ter uma noção Mais ou menos De como é que vai rodar Rodou realmente muito bem Vamos finalizar aí Vamos ver Finalizou aqui certinho Já Agora depois dos testes Que a gente fez aqui De gameplay Comum Agora normal Vocês vão pegar E vão conferir Uma série de benchmarks A gente vai colocar Lado a lado Provavelmente Na tela Acho que A gente ficou mais certo A gente pediu ideia Do pessoal Que der pichar aqui O pessoal achou Que ficava mais legal A gente dividir a tela Jogar um de cada lado Então a gente vai fazer Dessa maneira O teste aí Para vocês Vamos jogar Do lado De um lado O SLI de GTX 960 Do outro lado A GTX 970 Para rodar E uma série de benchmarks Jogos aí Para vocês terem uma ideia Mostrando a temperatura Dos FPS E no final A gente libera Uma tabelinha aí E um pouco Do que a gente achou Nesse SLI Se vale a pena Se é um custo benefício Ou não Mas pode ver Que tanto com a GTX 970 Quanto com o SLI Você vai rodar acima De 60 FPS Bem tranquilo Então acho que é isso aí Vamos agora Aos testes 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 Amém. 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 E que é o meu Deus, E que é o meu Deus, E se é o meu Deus. Amém. 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 Vocês acabaram de acompanhar aí o review completo, o duelo de duas GTX 960, modelo da Zotac, padrãozinho, dual fan, sem overclock, sem nada, versus uma single GTX 970. Dúvida que o pessoal tá bastante se vale a pena ou não o upgrade, né? E é mais ou menos assim, né? Em todos os testes, a GTX 960, como vocês viram em todos os vídeos que a gente lançou aí dos jogos, vocês puderam ver a GTX 960 saiu melhor, ela teve um desempenho maior, né? Eu vou deixar a tabela aqui embaixo pra vocês poderem dar uma olhada, né? Certinho em todos os jogos, a diferença que deu aqui da GTX 960 pra 970 pra vocês poderem acompanhar aqui conforme eu vou falando, né? Em todos os testes, basicamente, a GTX 960 saiu superior. Aonde ela teve o maior ganho, a maior diferença, assim, que a gente notou foi no The Witcher 3. No The Witcher 3, chegou a quase 20 FPS, né? De diferença da GTX 970 pra o SLE, né? O SLE saiu bem melhor, deu uma diferença bem grande. Agora, nos outros testes, basicamente, ela ganha por 3, 4, 5 FPS, né? Fica nessa faixa, né? O que você tem que avaliar é, mais ou menos, quanto você tem pra gastar. Porque se você tá pensando hoje em fazer um upgrade, já tem uma máquina ali montada certinho, só quer trocar a placa ali, já tem uma fonte de 600 ali pra suportar, porque uma fonte de 600 segura tanto o SLE quanto a GTX 970, já tem a fonte tranquilinha ali, talvez esteja valendo hoje você pegar uma GTX 970, se você for pensar pelo preço, porque ela tá mais barata, tá na faixa de R$ 1.500 no site. Agora, se você for optar por uma SLE de GTX 960, vai dar praticamente o mesmo desempenho, com exceção em alguns jogos, deu uma pequena diferença ali, vai sair mais ou menos R$ 350, R$ 400 mais caro que o GTX 970. Então, você tem que avaliar mais ou menos o bolso aí, né? Se você vai montar uma máquina do zero, você tem que ver todos os outros fatores, né? Por exemplo, pra você suportar o 970 hoje, você pode pôr uma B85, uma H81, uma H81 lá no site, hoje a placa mais barata, você encontra ele por R$ 210. Já uma placa mais pra você suportar o SLI, se ele é a Z97 SLI, que a gente, o XSLI, né? Que a gente usou aqui na nossa bancada hoje. Tá na faixa de R$ 600, R$ 650, uma diferença bem grande. Se você calcular junto com a diferença que já dá de uma placa pra outra, vai dar R$ 700, R$ 800 aí, fácil. Então, você tem que ver se vai valer a pena no seu bolso, né? Fonte recomendada pra qualquer um dos dois kits aqui, a gente coloca R$ 600 watts de boa qualidade, R$ 600 watts de boa qualidade também. Você pode pôr uma EVGA, uma Corsair, uma Cougar de boa qualidade de R$ 600 watts, que vai suplir sua máquina bem tranquila, né? Deu pra perceber também que o uso de CPU nos dois kits praticamente ficou o mesmo. Eu até estive conversando aí com outras pessoas que fazem testes aí pro YouTube também, pra saber, né? Se tava escalando bem ali, pra gente trocar meio que umas figurinhas ali pra ter certeza. E realmente, o pessoal já tinha testado o GTX 960, 970, falou, né? Realmente, a placa realmente escala muito bem. Porque em praticamente todos os jogos, a GTX 960 escalou 100%. Ela pegava ali seu 99% ali, máximo assim, às vezes dava uma queda maior ali, uma placa pegava 90%, 88%, ali por cento. Mas era em um momento bem específico, né? A gente viu também que pra rodar em 1080p, os 2GB de memória da GTX 960 no SLE, não deu um problema tão grande, né? Até porque no D8 já teve mais FPS que a GTX 970. A gente limitou as configurações dos jogos baseado no SLE de GTX 960, os 2GB, pra não ficar injusto, pra não estourar a memória dela e ficar pendendo o teste meio que com a GTX 970. Agora, se vocês quiserem um teste aí completo da GTX 970 só ela, sem comparar com a GTX 960, a gente pode colocar um gráfico um pouquinho melhor. Pode estourar um pouco a mais a memória, pode pôr ela lá em cima, porque ela só tem o dobro, né, de memória que é a GTX 960, né? Dá pra gente colocar uns filtros a mais, um pouquinho mais de sombra, só que também os FPS vai cair, provavelmente vai rodar em uma cravada 60, 50, né? Eu junto assim aqui, 50, 60 FPS é uma quantia bem tranquilo. E todas as placas aqui vocês viram que rodou tipo 60, 70, 80 FPS, né? Teve jogos aí que pegou 90 FPS na SLE e na 970, então acredito que rodou bem tranquilo, né? Se vocês gostaram do vídeo, então, deixe seu joinha aí, adicione os favoritos, compartilhe pra todo mundo, espalhe a palavra, deixe seu comentário aqui embaixo, sua opinião, o que vocês acharam do vídeo, né? Se ficou bom, se não ficou bom, que dá pra gente melhorar aí. A gente tentou trazer a mesma metodologia do primeiro teste que a gente fez lá com o computador Magnus no nosso site, vou deixar ele linkado aí pra vocês. Nos dois a um, nas duas placas a gente usou o Shadowplay pra gravar, então isso ficou bem tranquilo aí, não estamos sendo tendenciosos pra nenhum dos lados. A configuração foi... Fora isso, deixa a opinião aí pro pessoal aí, se o pessoal quer ver outras placas aí sendo comparadas aí, até outros kits, né? A gente pode comparar uma single 970 versus um SLE, ou o SLE de 960 versus uma 980, deixa a opinião aí de vocês também. Daqui aos dias a gente já tá chegando com a 980 Ti aí pra testes também, e acho que é isso aí pessoal, até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!